O atual secretário de assessoramento superior do Palácio Piratini vai assumir interinamente a Secretaria de Infraestrutura e Logística. João Vitor Domingues ocupa o lugar de Caleb de Oliveira, que deixou o cargo depois que o PSB anunciou a saída do governo. O executivo gaúcho ainda aguarda uma posição do PDT, que foi convidado para assumir a pasta. Nesta quarta-feira, no Palácio Piratini, o governo do Estado anunciou a recomposição do primeiro escalão a partir da saída do Partido Socialista Brasileiro da base governista. Nesse período de 30, 40 dias, quando a gente tem a expectativa de ter uma resposta mais definitiva no PDT, o secretário João Vitor já estava familiarizado com os temas que envolvem a CEINFRA, ele já vinha acompanhando pelo núcleo de governo todas as discussões, então nós não teremos nenhum problema de descontinuidade na gestão. A ideia é que na sexta-feira ele venha tomar posse. A gestão transitória tem como objetivo dar continuidade aos projetos de governo. O tema da 010, da conclusão da 118, dos acessos municipais, a questão da energia, acelerar as obras que vêm sendo feitas, os investimentos pela CE, e o tema da energia eólica. Então a nossa prioridade fica em torno destes temas. O Centro de Capacitação Digital da ProSempa pode ser mais um foco de investigação na CPI da Câmara de Vereadores em Porto Alegre, que apure irregularidades na companhia. As suspeitas foram levantadas hoje, durante o segundo depoimento prestado para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesta quarta-feira, integrantes da CPI da ProSempa ouviram o depoimento do coordenador da Comissão de Trabalhadores da Companhia, Luiz Carlos Pachali, que integrou as sindicâncias internas. O funcionário respondeu aos questionamentos dos 11 vereadores presentes na Câmara. Segundo ele, houve redução do desenvolvimento de programas e várias terceirizações de funcionários para diminuir os custos da empresa visando a privatização. Pachali pediu maior investigação no Centro de Capacitação Digital e reafirmou que todas as notas frias com valores superfaturados se referem a serviços executados. Eu sei que teve pessoas que nunca deram aula e eram contratadas no CCD. São pessoas que são contratadas sim. Nós já tivemos isso aí muitos anos atrás, mas a gente fez o tal detalhe que a gente chamava, que é a técnica administrativa, que a ideia era ter oito pessoas para ajudar nas secretarias, para poder ajudar. Quando começou o orçamento, só não tinha muito mais registração, se contratou oito pessoas para esses serviços, quando nós fomos dentro, tinha 49. Isso lá no passado, entendeu? Então essas coisas, a gente faz uma coisa que é para ser boa. E como não tem controle, lá com a mão de pessoas que não tem comprometimento nenhum, acaba dando nisso. Então eu acho interessante. Eu não tenho os dados todos do CCD, mas eu acho interessante dar uma olhadinha. A vereadora Fernanda Melchiona pediu ao depoente esclarecimento sobre as empresas laranjas e o destino dos valores desviados pela ProSempa. Para a vereadora, ainda há muitos pontos a serem esclarecidos pela CPI da ProSempa. Essa questão da duplicidade de notas, ou seja, de duas notas para o mesmo serviço, ou seja, notas frias, para o dinheiro do povo de Porto Alegre, não aparece nas conclusões da sindicância como os valores, que precisam ser reavidos pela prefeitura e, sobretudo, para buscar identificar corruptos e corruptores e buscar a punição dessas pessoas. Os próximos a prestar depoimento na CPI da ProSempa são Gilmar Vivian, que é o dono do restaurante instalado dentro da empresa, Ayrton Gomes Fernandes, ex-gerente financeiro da companhia, e Paulo Majolo, ex-supervisor de contabilidade. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre ficou em 6,5% da população economicamente ativa em agosto. Conforme a Fundação de Economia e Estatística do Estado, o índice teve pequena queda na comparação com julho, quando foi de 6,7%. Ao todo, 122 mil pessoas estavam desocupadas na região no mês passado. A Polícia Civil do Estado assegurou hoje que membros da diretoria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre não estão envolvidos na fraude que deflagrou a Operação Ourives no início da semana passada. Um ex-funcionário e um ex-conselheiro da entidade fariam parte da quadrilha, que desviou o dinheiro de ações trabalhistas. Na segunda-feira, a Polícia Civil Gaúcha cumpriu mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, alegrete também no município de Linhares, no Espírito Santo. Carros, armas e documentos foram recolhidos. Um ex-funcionário da tesouraria e um ex-conselheiro do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região estão no centro das investigações sobre o desvio de, até agora, 1 milhão e 500 mil reais. Dinheiro de ações trabalhistas, coletivas, movidas pelo sindicato. A polícia garantiu que o sindibancário não está envolvido no crime. Não é o sindicato dos bancários que efetua a fraude e não tem advogado dos sindicatos bancários envolvido na fraude. Até então, o que nós temos é um ex-funcionário do setor de tesouraria. Ele desviou esse dinheiro a conta de laranja, as pessoas não vinculadas aos sindicatos bancários, sendo que apenas um dos envolvidos, segundo a polícia, é esse, o conselheiro dos sindicatos bancários. O sindicato afirma que os bancários prejudicados com desvio milionário já foram ressarcidos. As pessoas lesadas que a gente descobriu a partir da investigação, da auditoria, foram procuradas e foram ressarcidos pelo sindicato. E a partir de agora, com a conclusão do inquérito, o sindicato vai entrar com medidas na área cível e criminal para ressarcir esses valores aos cofres da entidade. Nas próximas semanas, a polícia deve apresentar relatórios sobre o caso. Nós vamos analisar a documentação e outros objetos, outras mídias que foram achadas nas casas dos envolvidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão. Já foi verificada a possibilidade de existirem alguns outros suspeitos, isso vai ser analisado. E também outras pessoas eventualmente lesadas, como já foi ventilado anteriormente também. E a gente imagina que dentro do prazo de 30 dias, que é o prazo normal do inquérito, que isso aí tudo seja analisado e levado ao conhecimento judiciário mediante um relatório policial. O Rio Grande do Sul é o quinto estado brasileiro com menor índice de violência contra a mulher. Conforme levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2009 e 2011, foram 4,6 homicídios para cada 100 mil gaúchas. No país, a taxa média ficou em 5,8 mortes para cada grupo de 100 mil brasileiras. É, Vinícius, mas infelizmente os dados do IPEA são desanimadores. O estudo mostra que o número de mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil praticamente não mudou depois que a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006. Ao todo, entre 2001 e 2011, ou seja, 4 anos antes e 4 anos depois da vigência da lei, cerca de 50 mil mulheres foram assassinadas. 50% destes crimes foram cometidos com armas de fogo e 29% ocorreram dentro de casa. Pois é, e de acordo com o IPEA, em todo o mundo, 40% dos homicídios de mulheres são cometidos por um parceiro íntimo, contra apenas 6% dos assassinatos de homens. E veja no próximo bloco. Moradores do bairro Moinhos de Vento protestam contra a destruição de casario histórico da capital. Moradores do bairro Moinhos de Vento protestam contra a destruição de casario histórico da capital.